Você vai ver agora um caso de polícia, mas tudo pra fazer a alegria de uma garotinha. Você viu esse pato? Ele é no momento o animal de pelúcia mais procurado pela polícia no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Tudo por causa de uma obstinada dona de 8 anos. Duck, patinho em inglês, é o brinquedo favorito da pequena Emily. O problema é que ela o perdeu no ônibus após levá-lo pra escola. Ele não estava lá e o motorista disse que não viu nenhum pato. Mas Emily não é do tipo que desiste fácil, não. Ela desenhou de próprio punho uma espécie de retrato falado do patinho desaparecido e começou a espalhá-lo pela cidade. A notícia logo viralizou nas redes sociais, motivando a cidade inteira na busca. Até que chegou ao ponto da polícia local pedir pra todos ficarem alertas caso vejam um patinho amarelo na rua. O pai da menina disse que já choveram ofertas pra dar um novo bichinho de pelúcia pra ela. Mas há dois problemas. Emily já tem dezenas de outros bichinhos de pelúcia. E o único que ela quer é o Duck. Pelo menos promete uma recompensa especial pra quem encontrá-lo. Eu vou pedir pro meu pai fazer um cartão de agradecimento e publicar na internet. Então fique de olho. O sorriso de uma criança pode depender de você.